Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. A aula, videoaula 22 para as turmas do terceiro, quarto e quinto ano. Certo? O meu nome é Wallace Rodrigues e hoje nós vamos fazer uma aula em que a gente vai fazer alguns movimentos, né? Algum circuito de habilidades com bolas, né? Usando apenas nossos pés, né? Baseado no esporte do futebol. Então hoje nós não vamos jogar futebol, mas vamos fazer movimentos que são usados nele. Nossos objetivos hoje são a coordenação motora dos membros inferiores. O que é isso, professor? É quando você consegue controlar bem os seus movimentos das pernas, dos pés, criando assim cada vez mais habilidade para você jogar e praticar os esportes. O controle dá força também dos movimentos, tá? Porque não é só controlar a direção que você vai, mas é importante controlar a força. Uma hora mais força, outra hora menos força, certo? E claro, a agilidade. Aquela característica que tem no nosso corpo de ser ágil, né? De se movimentar desviando, movimentando-se para os lados de forma rápida e de forma correta. Quais materiais que nós vamos usar? Nós vamos precisar de três bolas, três tipos de bolas diferentes. Nós vamos precisar de uma bola grande. Aqui eu tenho uma bola normal que eu peguei lá na escola emprestado. Se você não tiver uma bola grande, você pode fazer só com as menores. Mas se você quiser também, você pode até confeccionar na sua casa uma bola. Você pode, por exemplo, pegar uma sacolinha e encher com um monte de papel, apertar bastante, enrolar e criar uma bola improvisada, tá certo? Então, uma bola grande. Também vamos precisar de uma bola média. Aqui eu trouxe uma bola de plástico, tá? Uma bola de borracha e uma bola até de meia, para você ter opções. Se você não tiver de plástico, de borracha, você pode criar até a sua própria bola de meia aí, com as suas meias aí em casa, para não ficar sem praticar a atividade de hoje, tá? Ok? E também vamos precisar de bolas pequenas. As bolas pequenas, eu tenho aqui, ó, uma bolinha que é parecida com a bolinha de pingue-pongue, tá? Essa outra bolinha aqui, essas outras duas bolinhas, parecem com uma biroca, tá? Uma bolinha de gude. Você também pode usar qualquer uma dessas. Se você não tiver nenhuma, pode ser até mesmo uma tampinha de garrafa, tá certo? Não tem problema. O importante é você fazer com o que você tem em casa e não deixar de fazer, tá certo? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer essa atividade? Primeiro de tudo, que a gente vai criar obstáculos, né? Lembrando que a gente também vai precisar de alguns objetos para demarcar os obstáculos, tá? Que objetos? Aqui eu estou usando os cones que a gente utiliza na escola, porque é mais fácil de vocês verem aí na TV por causa da cor. Mas vocês podem usar sapato, almofada, cadeira e até mesmo você pode pegar uma garrafa, pet, pôr um pouquinho de água para ela ficar pesada para fazer o obstáculo. O importante é que tenha os obstáculos para que você possa fazer os movimentos com a atividade, certo? A atividade vai ser em três etapas. A primeira etapa, ela vai ser feita com a bola grande. A segunda com a bola média e, por último, com a bola pequena, certo? E cada vez que a gente for fazer, a gente vai passar pelos obstáculos várias vezes, conduzindo sempre a bola com os pés. Nosso objetivo hoje é estar treinando a movimentação dos nossos pés. Serão feitas várias variações com a forma como usamos os pés. Então nós vamos usar várias partes do pé e o jeito como a gente movimenta o pé. A ponta do pé, o peito do pé, a sola do pé. Então cada hora a gente vai estar fazendo com uma forma diferente com o nosso pé para poder passar dos obstáculos. E também vamos estar fazendo com os dois pés. Um pé direito, outro pé esquerdo e depois os dois também alternadamente, certo? Então vamos lá. Vamos começar. Vamos para a hora de fazer, que é a hora mais importante, tá? Como eu disse, são três etapas. Vamos para a primeira? Vou pegar minha bola grande aqui, tá aqui. Vamos posicionar aqui no começo, tá certo? Tá? E agora esse começo é livre, tá? O objetivo é não relar nos obstáculos, lógico, e tentar fazer o percurso todo. Sempre a gente começa naquela sequência. Sempre mais devagar, para poder ir aprendendo, controlar e desenvolvendo a habilidade. E depois a gente pode ir acelerando, tá certo? Então vamos lá? Bem simples, ó. Passar, pode usar qualquer parte do pé, tentando não deixar bater, ó. Sem problema. Calma, tô passando, tô usando os dois pés do jeito que eu quiser, não importa. Tô voltando. Mais uma vez. E cheguei no final. Beleza? Vamos tentar fazer isso aqui mais rápido? Não sei se eu vou conseguir. E aí na sua casa, mesmo aqui também, se relar no cone, não tem problema. O objetivo é tentar não relar, mas conforme for passando o tempo, você vai criando mais habilidade e errando menos. Vamos lá? Vou tentar ir um pouquinho mais rápido, hein? Vamos ver. Tô usando os dois pés, a sola do pé, a ponta do pé. Relou! Não tem problema. Levanta e continua. Muito bem. Muito bem. Então, esse é um movimento que até os atletas profissionais de futebol fazem também. É um tipo de treinamento, tá? Mas não serve só pro futebol. Qualquer movimento que você faça com o corpo, você tá utilizando os teus pés. Quando você tá brincando de um pega-pega, ou jogando vôlei, se movimentando de um lado pro outro. Basquete na hora de driblar. E esses exercícios ajudam bastante. Certo? Então vamos lá. Agora vamos pôr desafios, né? Eu vou tentar usar somente a ponta do pé. É a única parte que eu posso usar. Eu não posso pisar em cima da bola e nem usar nem de fora e nem de dentro. Só com a pontinha do pé. Vamos ver. Tem que ir um pouco devagar. Pra ir controlando, ó. Tô conduzindo a bola. Na metade do caminho eu vou trocar de perna. Vamos ver com a esquerda. A minha esquerda, ela é mais... Tem menos habilidade, tá? Eu tenho mais habilidade, ó, com a minha perna direita. Talvez você é ao contrário. Não tem problema. O importante é que você sempre treine pros dois lados. A gente indica nas aulas de educação física que sempre que você faça alguma atividade, sempre você procure desenvolver os dois lados do seu corpo. Isso é muito importante pra equilibrar seus movimentos e pra que você fique cada vez melhor nas atividades que você faz, tá? Não é sempre que a gente vai tá podendo utilizar o lado melhor da gente. Certo? Vamos tentar agora fazer cada toque com um pé diferente. Eu não posso repetir. Então, uma hora direito, outra hora esquerda. Comecei com o direito. Puxei com o esquerdo. Direito. Tô vindo com o direito. Ó, eu relei duas vezes. Eu não poderia. Teria que arrumar um jeito pra tentar usar o esquerdo pra tentar voltar. Não tem problema, ó. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Muito bem. Agora, pessoal, vamos tentar mais um desafio um pouquinho mais difícil? Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar usar um movimento que se chama dominar a bola pisando em cima dela. Nós vamos rolar ela. Só posso fazer isso. Não posso usar a ponta do pé. Vamos ver se eu consigo? Rolando, ó. Vamos lá? Isso. Esse é um movimento que usa muito pra parar a bola, mas também pra fazer movimentos mais curtos, né? Beleza, consegui, né? Só com a sola do pé. Beleza? Vamos abandonar um pouquinho a bola grande, né? Vamos começar a dificultar, porque com a bola grande tá um pouco fácil. Vamos usar a bola aqui, média. Eu disse que eu tenho três aqui, né? A de borracha, a de meia. Eu vou usar a primeira essa aqui, tá? A de plástico, que é um pouquinho mais fácil. Vocês vão ver que mesmo que a bola que eu peguei a mais fácil das três, que eu acho, já é bem mais difícil que a bola grande. A bola fica diferente em relação ao nosso pé. E controlar uma bola menor faz com que depois eu tenha mais habilidade com uma bola maior. Vamos lá? Vamos ver se eu consigo? Primeiro, livre, tá? Livre, tentando movimentar. Beleza. Quanto mais você fizer aí na sua casa, melhor é, hein? A gente aqui não tem muito tempo pra fazer aula juntos. Tá certo? Muito bem, conseguimos aí, ó. Vamos tentar fazer agora com a minha perna esquerda? Com a perna esquerda, eu acho que já vai dar um pouquinho de trabalho, ó. Eu já não tenho tanta habilidade com ela assim. Eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso. Ó, bateu no cone. Não deixa bater. Sempre vá atrás da bola, tá? Nunca espere a bola. Não é ela que tem que vir em você. É você que tem que ir até ela. Certo? Vamos tentar um negócio um pouco diferente com essa bola média? Vou voltar a usar a minha perna direita, que é um pouquinho melhor. Vamos tentar com o lado de dentro do pé. Ó, só o lado de dentro, ó. Só essa parte aqui. Vamos ver se eu consigo? Aqui eu já vou ter que virar o corpo, ó. Tá vendo? Quando você usa uma parte só do pé, você tem que ir adaptando o teu corpo. Vai girando o corpo pra conseguir fazer o movimento. Tive que usar a esquerda aqui um pouquinho. Não tem importância. Ó. Beleza. Muito bem. Vamos fazer agora uma última com esse médio aqui. O lado de fora do pé, tá? Esse lado aqui do lado de fora. Mesma coisa. Eu tenho que ir adaptando o meu corpo. Vamos ver? É mais difícil do que por dentro, gente. Só com o lado de fora. Mas escapou um pouquinho. Eu vou voltar ela aqui ao normal pra eu conseguir controlar. Vamos lá. Movimento o corpo. Inclina ele, ó. Traz ela de volta pra não pular o obstáculo aqui. Gira o pé. Por que eu tô fazendo tudo isso com os pés? Diferentes. Num jogo, numa brincadeira, cada hora a gente pode estar usando uma parte do pé diferente. Depende como a bola vem e depende como a gente quer que ela vá pro lugar que a gente vai. às vezes ela vem de um lado, às vezes ela vem do outro, às vezes ela vem de frente, quicando, rolando. Certo? Vamos agora pra bola pequena? Então vamos pra bola pequena. Eu vou pegar a bolinha de ping-pong das três que eu escolhi, tá? Escolhi aqui. Cuidado porque as bolas pequenas são mais frágeis e já fica bem mais difícil de controlar. Certo? Vamos lá? Ó. Vou deixar livre o pé, tá? Vamos lá. Livre. Pode pisar, pode usar o lado de fora, o lado de dentro. Não tem problema. Porque a bolinha pequena ela é bem complicada. E também, presta atenção onde você for fazer, tá? Porque às vezes o chão atrapalha bastante também. Mas às vezes pode ser um desafio a mais o chão. E aí às vezes você pode conseguir melhores resultados com isso, tá? Vou tentar agora. Não vou usar a esquerda. Vou usar a esquerda e a direita. Uma de cada vez. Vamos ver? Igual eu fiz com a bola grande. Com o pé, esquerda. Usei a direita rolando. Esquerda por dentro. Direita com o bico. Esquerda com o lado de fora. Direita. Opa, tá escapando aqui no chão. Direita. Vamos usar a esquerda pra rolar. Ó, você viu o tanto que já tá ficando mais difícil, gente? Mas esse é o objetivo. Se fosse pra ser fácil, eu não trazia esse desafio pra vocês. Beleza? Muito bom. Então você viu que a gente fizeram variações. Você na sua casa pode inventar. você na sua casa pode criar outros jeitos. Opa! As bolas escapou aqui. Problema não. Depois a gente arruma. As bolas, você pode mudar os tipos de bola que você vai usar. Não tem problema. Você pode também, ó. Aqui uma bola maior de basquete, ó. Apesar que não é adequada pra isso. Outra bola de futebol aqui, diferente. Então, você pode reinventar isso na sua casa, tá certo? Você pode fazer com os obstáculos colocados de jeito diferente, maior distância. Aqui a gente também não tem muita distância um do outro, tá certo? Então, pessoal, pra terminar, deixando um recado pra vocês, né, pra vocês praticarem atividade física. É muito importante nesse momento que a gente tá ficando mais em casa, não deixar de nos movimentar, não deixar de praticar as nossas brincadeiras, jogos, desafios, pra que a gente mantenha essa saúde corporal e também mental, que a gente possa se distrair, se divertir, nesse momento em que a gente tá aí tão mal em casa, não podendo sair, não podendo ir pra escola, rever os amigos, certo? Se cuidar também. E é isso, pessoal, beleza? A gente fica aqui, até a próxima, valeu, obrigado e tchau! Tchau! Tchau!